fazer biomassa, abacate, pupunha terra, vem pra mesa isso é um privilégio se possível procure o máximo de orgânicos em sua casa vou chamar o cachofra olha que um sal legal quando eu falo sal, a primeira coisa que você tem que pensar qualquer sal não refinado é melhor do que um sal refinado mas aí se você quiser começar a buscar sal de melhor qualidade vai ter algum rosa aqui sempre e esse aqui do Himalaia é bem legal, lá do Atacama ele já tem menos sódio que é um dos sais que fazem parte da produção de um sal porque sal não é tão ruim pelo contrário é nocivo o problema é que o refinado é a exclusão de todos os demais minerais pra se manter somente o cloreto de sódio que é o que salga e que sozinho aumenta a pressão pode ajudar nisso enquanto que um sal combinado na sua integralidade é extremamente saudável flor de sal qualquer sal não refinado mas esse é um sal bem bacana da BR Spice vale você conhecer cachofra, só obrigado amor aliás, dica de ouro pra quem está no jejum aumentando o jejum no low carb uma cetogênica e perdendo e sentindo desconforto fraqueza moleza moleza baixo astral ali na primeira semana na segunda na adaptação em geral isso é um desequilíbrio hidroeletrolítico por conta da queda abrupta do carboidrato do não acúmulo do glicogênio consertamente de água que o glicogênio segura no músculo ou não mais a insulina que é uma grande retentora de água e aí você entra nesse modelo de estilo de vida você despenca a sua insulina que estava alta baixa sua ingesta de açúcar e carboidratos e você começa a pôr bastante água e de alguma maneira você se desequilibra em minerais então repor sal um sal equilibrado como esse magnésio sem dúvida e ó uma, duas colherzinhas de café no litro d'água e manda pra dentro pro dia que está de forma muito positiva na sua disposição e energia você vai entender e perceber e não tenha medo isso não aumenta a sua pressão combinado? você está perdendo gordura e peso não tenha nenhum medo que era aí você não tinha medo de aumentar a pressão quando comia e bebia como agora na dieta low carb na cetogênica e no jejum pra colocar um sal pra equilibrar seus minerais não é hora de ter esse medo a combinação é essa aqui você pode escolher um bom adoçante essa combinação é ótima o Tital, Tomaltino e Stévia realmente a essência tem produtos de muita qualidade xeritol sabendo usar tudo isso aqui é o bife que eu vou ter que eu amo e essa paixão que são esses chocolates da Essential se você não conhece deveria experimentar cara, é incrível feito com óleo de coco zero de açúcar uma barra inteira 13 gramas de carbo 8,5 de prótion também tem uns 10 gramas no máximo de gordura é bem bacana essa composição bacana é delicioso esse com amêndoas ou castanho do Pará esse é com castanho do Pará eu acredito e seja como uma das marcas mais completas dos produtos na linha de saúde bem bacana parabéns Ana Maria manda um beijo pra Ana eu vou te dar um beijo pra lá e aí eu vou te dar um beijo pra lá